E aí galera, sobe na nave, tranquilinho? Talmogames trazendo pra você uma novidade do jogo Leste Império War Z Antes de começar a dica, deixe aí o seu like, dê a sua moral aí no canal Deixe os seus comentários, porque aqui a gente tenta fazer o melhor Esse vídeo de hoje é em resposta a um dos nossos inscritos Ele tinha me feito a pergunta se tinha como guardar a segunda base durante a batalha do CSB aí Batalha dos Reinos E eu fiz o teste que realmente é possível você não deixar sua segunda base ser atacada Tá aqui ó Eu fiz desde sexta-feira, hoje é domingo Tá terminando a corrida, a batalha né E é bem simples Tá vendo aqui ó Desculpa aí galera Tá aí ó, simples ó, transferência da segunda base Como que você faz pra conseguir isso? É só você se transferir Pro reino inimigo E não construir a sua Construir não Não teletransportar a sua segunda base Tá aqui ó Tá desde sexta-feira fazendo a mesma pergunta Cair imediatamente ou cair mais tarde Você clicando em cair mais tarde Ela não vai aparecer Vou mostrar aqui pra vocês Minha base tá aqui E eu não vou colocá-la aqui agora Porque o intuito é Eu não Não ser atacado Porque o que acontece Às vezes Você quer fazer um número máximo de soldados Pra você Eu quero fazer isso O evento do deserto Quero atacar no deserto Porque no deserto as pessoas Não parecem Mas ficam mais distraídos Né Quando terminar a de paz E É isso aí Você Eu Pra mostrar pra vocês Eu agora O meu estado se fundiu com 306 Não sou mais do 416 A gente tá aqui no Lutando contra o 605 Tô no estado 605 E É assim que funciona Você Se Tele-transporta Para o reino inimigo E Não Coloca a sua base Aí Dessa maneira Você preserva os seus soldados E você Não é atacado Não perde É Não perde energia E nem Os da sua segunda base Então galera Agora Se você quiser atacar Aí Você vem E coloca o seu O seu A sua segunda base aí E descasca aí A mamona Valeu Então É essa dica de hoje Deixe o seu like aí E faça A sua inscrição Acionando o sininho Para que todas as notificações Esteja ativa Para os próximos vídeos Você ser comunicado Vou tá fazendo vídeos aí O próximo vídeo aí Que me pediram Será sobre Como atacar É uma tática De ataque aí Para você Não tomar o contra-ataque Então os próximos vídeos aí Serão sobre ataques E defesas aí Beleza Um forte abraço aí Até a próxima Fui galera